Quando me faltavam cores Minha vida sem você Mas o som me encantou Fez o dia amanhecer Quando nasce a minha estrela Que ilumina mais que o sol Todo amor cresce em mim Tempo de ficar feliz Cresço, sou bem mais forte Sou uma estrela com você Moro dentro do peito Na sua vida Sou seu bem Moro na minha vida Na minha história Com você